Os ingleses sofrem ciberataques cada vez mais sérios, Sr. Presidente. Falha da barreira do Thanos. Provocando a pior incêndio que a capital vê há mais de um século. Os operadores acham que alguém invadiu o sistema. Estão acompanhando o suspeito? Suspeitamos de ameaça terrorista. Reconhecimento facial identificou como Gabriel Delage. Eu devia ligar para a polícia. Devia. Estou com outra pessoa há cinco anos e vamos nos casar. Ele sabe de tudo? Não. São os planos de ataque. O ataque já aconteceu. Não foi só um aviso. Até assumir a responsabilidade não acabou. E você confia nesse homem? Depois do que você fez por hoje? Acho que você deve me odiar. O que eu quero dizer é que eu odeio. As pessoas mudam. Está acontecendo de novo. Dominaram a rede de energia. A gente tem que resolver isso, Allison. Eu preciso de você. Eu conheço esses caras melhor do que você. Vão acabar com a gente. Se ficar aqui, te matam. Estão preparando um ataque? Eu vou fugir? Acho que eu sou quem. Tchau. 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 Tchau.